Olá pessoal da TV Seridó, bom, aqui estou eu depois de algum tempo sem aparecer para reforçar a equipe agora nessa cobertura da festa São Sebastião 2013 e hoje dia 13 de janeiro a TV Seridó não poderia ficar de fora porque o Acampar recebe hoje a maior banda de forró do planeta que é considerada aí por muita gente e que por onde passa arrasta um público grande eu estou falando da banda Aviões de Forró então nós vamos soltear duas censas e uma pulseira para entrar no camarim e conhecer o Xande e a Solange nós fizemos a promoção de certa forma colocamos no nosso site um vídeo e pedimos para que as pessoas do Facebook e das redes sociais compartilhassem esse vídeo e dissessem por que não poderiam perder o show da banda Aviões de Forró nós vamos soltear agora primeiro uma senha entre os nossos assinantes então vamos lá, vamos chamar aqui a Tayana, nossa ajudante para soltear aqui os nossos assinantes e a Aninha vai olhar aqui no sistema o código para que a gente possa ligar para ele, para a pessoa solteada e avisar que ela ganhou uma senha para continuar hoje a festa de avião de forró vamos dar um grito aí código 447 ela é a Aninha, vamos ver quem é Sueli Maria da Silva Gomes do bairro Maria Terceira, rua Antônio Adonis de Santos tem um telefone dela aí para que a gente possa ligar e dizer que ela ganhou Bom, tentamos entrar em contato com a Sueli por telefone, mas não foi possível falar com ela então a nossa equipe vai estar indo na casa dela e entregar a senha pessoalmente agora vamos soltear a senha e a pulseira de acesso ao camarim da banda avião de forró para as 27 pessoas que compartilharam o vídeo no Facebook e Twitter bom, então agora a gente vai soltear uma senha e uma pulseira porque a promoção era a seguinte soltearia uma senha para as pessoas compartilhassem e a pulseira ficaria para quem enviasse um vídeo para o nosso e-mail cantando uma música de avião de forró mas como ninguém mandou então nós vamos soltear agora a senha de entrada e a pulseira para o camarim Lucinha Oliveira aqui foi quem ganhou a senha e a pulseira para acesso ao camarim então aqui ó, Lucinha Oliveira ganhou a senha e a pulseira de acesso ao camarim da banda avião de forró então queremos agradecer aí a diretoria do Clube Acampar pela parceria feita com a TV Seridó na pessoa do presidente Everton e da coordenadora de eventos, Rejane Assis então é a TV Seridó na cobertura da festa de São Sebastião 2013